Vou começar, logicamente, agradecendo a presença de cada um, desejando uma boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Sérgio Beltrão, atualmente presidente da Proep, de formação eu sou dentista, tenho mestrado em saúde coletiva, trabalho com epidemiologia de campo e também com vigilância em saúde. Atualmente sou professor da Universidade Federal do Pará, mas isso é somente porque nós temos participantes que estão em outros países, em fuso horários bastante diferentes e a intenção da gente era hoje conseguir trazer essas pessoas que estão fora do Brasil exatamente para falar o que eles estão fazendo lá fora, o que eles já fizeram em outras oportunidades para comemorar de uma forma diferente esse mês de setembro, que tem o dia 7 de setembro como o dia mundial da epidemiologia de campo. Faço um convite, peço que vocês se apresentem no chat. Hoje a gente tem todo mundo ligado aqui pelo Zoom, diferente de outras oportunidades que a gente também tem algumas pessoas acompanhando a gente pelo YouTube. Hoje a gente vai usar o chat do Zoom para que vocês se apresentem. Falando um pouquinho sobre onde é que vocês estão trabalhando, qual é a formação de vocês, como é que vocês entraram na Proep, o que vocês querem que a Proep explique melhor sobre essas missões que acontecem através de outras redes de cooperação, como a Guarne, por exemplo, da qual a Proep faz parte. Vai ser um prazer encontrar com vocês hoje e em outras oportunidades do Compartilhando Saberes, que é o nome dessa atividade que a gente está fazendo hoje. Para ajudar a gente nesse bate-papo, porque é um bate-papo, então quem quiser pode fazer também uma série de perguntas pelo chat, fazer os seus comentários. Nós temos a Erika Roseto, o Gilton Luiz, o Eduardo Moreno e o Rogério Carminé. A Erika é da turma 2006 do EPSUS, mestre e doutora em saúde internacional e atua em missões internacionais desde 2015. Ela é sócia também da Proep desde 2015, é praticamente uma das fundadoras. Gilton é médico veterinário, epidemiologista de campo, coordena os CIEVES do Estado do Espírito Santo e é associado da Proep desde 2014. Eduardo Moreno é médico veterinário, epidemiologista, mestre em saúde coletiva, doutor em ciências ambientais, colaborou com a Guarne entre 2016 e 2019 e é associado da Proep desde 2016. Rogério Carminé é professor do Instituto Federal do Amazonas, analista de sistemas pela Secretaria de Manaus, mestre em engenharia de software em Portugal, com MBA em especialização em softwares livres e gestão de negócios. Ele é sócio da Proep desde 2017. Eu agradeço a todos, mas em especial a Erika, que se dedicou arduamente para estar com a gente no dia de hoje, capitaneando esse bate-papo. E eu gostaria que cada um, à medida que fosse sendo introduzido pela Erika, se apresentasse melhor e falasse um pouco sobre a experiência que tem. E principalmente, porque eu acho que essa é uma grande expectativa que todo mundo que está aqui participando, explicasse um pouquinho de como é que a gente faz para poder participar dessas missões internacionais também e ajudar através dos nossos conhecimentos e experiências em epidemiologia em outros países que estejam passando por emergências. Então, muito obrigado a todos. Erika, a palavra está com você. Um abraço, fica bem. Boa tarde a todos. Boa tarde, Joia. Obrigada, Serginho. Boa tarde a todos. Muito bom falar com vocês, mais uma vez participando aqui dessas conversas da Proep. Sempre é muito bom. E ver muita gente nova também, que renova a gente, da esperança. A gente já está cansado aqui. Vamos falar, os velhos aqui, né? Gito, Rogerinho, Edu, a gente já está um pouco cansado dessa vida de emergência. Precisa de gente nova. Então, vem aqui. Participe dos treinos da Proep para a gente treinar vocês e vocês começarem para essas missões internacionais e a gente poder se aposentar um pouquinho. Estou vendo aqui no chat as apresentações. Pessoal super capacitado, né? Tem todo o perfil. Então, bora lá. Vou pedir para a Bruna, por favor, compartilhar a apresentação. Que a gente trouxe foto. Vocês vão ver que a nossa vida, o maior exemplo que a gente tem é por fotografia, né? Se a gente falar, falar, não consegue transmitir toda essa experiência. Mesmo com as fotos, não vai ser muito, mas mostro um pouquinho para vocês. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas missões das emergências de saúde global que a Proep participou. Dar algumas dicas para vocês de como participar. Cada um contar a sua experiência. A gente só tem, nós quatro aqui, mas tem muitos outros voluntários. Quem sabe a gente faz a sessão dois depois, no próximo mês, né? E contar, compartilhar, dar dicas para quem quer entrar nessa vida. Próximo, por favor. Como tudo começou. Isso foi em 2017. Foi com a nossa cara e coragem. Para vocês, para quem é mais antigo da PrEP, sabe que a gente usou muito a questão da cara de pau. De ir chegando na cara dura, pedindo, conversando. Como a gente ainda faz ainda hoje, né? Serginho sabe bem disso. Então, foi num encontro de parceiros. Agora faz encontro de parceiros. Eu vou falar o que é agora depois. Fazia periodicamente, né? Pré-COVID. E teve um encontro em 2017. Eu já tinha tido contato com uma missão em Angola. Já tinha, sim, me oferecido para participar de um treinamento também em 2017. E teve essa oportunidade de encontro dos parceiros em Genebra no final de 2017. Pró-EP nunca teve dinheiro. Então, por favor, se associe. A gente precisa de fundos. E a gente faz muito trabalho. Tirando daqui, cobre a cabeça e descobre o pé. Então, para ir nessa missão, eu usei milhas que eu tinha de passagem. Fiquei na casa de um amigo. A gente faz tudo, né? No trabalho voluntário mesmo. E nós fomos convidados a participar. Depois que nós participamos desse encontro de parceiros, foi oficializado, quando a gente mostrou a capacidade que a Pró-EP tinha, número de sócios, perfil dos sócios e tudo, como a gente podia contribuir. Então, a partir desse encontro, que foi setembro, outubro de 2017, a Pró-EP passou a ser parte da instituição parceira da GORN nas respostas às emergências globais. Quem quer saber mais, acessa o nosso site depois aqui, proep.org.br barra GORN. A Patrícia está preparando uma página especialíssima, com várias histórias, mais detalhada, com mais informações. Pode acessar. A Patrícia, não sei se já está pronta a página, mas se não tiver, em breve já está sendo publicada. Próximo, por favor. Os nossos números dentro da GORN. A gente teve 21, a gente chama deployments, essas missões que vão ao campo. Desde 2017 até agora, falo até agora porque Gilton está no campo, vai falar com vocês de São Tamar e Príncipe. Gilton está fazendo parte dessa missão. Nós tivemos 21 missões que a Pró-EP participou, enviou. oferecemos 46 voluntários para responder. Então, a gente teve quase 50% de sucesso nas aplicações que nós tivemos. Temos 4 voluntários atualmente em campo, apoiando em campo. Algumas missões são à distância também. E completamos 12 missões. Algumas vocês vão ver aqui na apresentação. Próximo, por favor. Aqui são algumas das missões. Desculpa estar em inglês, mas foi um copiado e colado do que a gente tinha aqui. Então, resposta da vacinação da Covid na rede Afro em 2021. A cólera em Angola 2018, que foi Eduardo Moreno, vai falar com vocês. A resposta global do Covid-19, 2021. Ciclone da em Moçambique. O Eduardo Moreno também teve a em Moçambique. Dengue em São Tamar e Príncipe, que é que o Gilton está lá. Do ebola na Guiné, em 2021. Também na República Democrática do Congo. Preparação e prontidão para a resposta ao ebola nos países vizinhos, a República Democrática do Congo. A crise dos Rohingyas, que é o dos refugiados de Mianmar, que foram para Bangladesh. Nisso foi Rogerinho, vai falar para vocês. Eu estive lá também. E tem uma sessão especial que a gente está fazendo, um podcast. Vai ser surpresa. Já contei, né? Já fiz spoiler. A língua não cabe na boca. Mas tudo bem. Desculpa. Desculpa, chef. E também a Febre Amarela em Angola, de 2016. Que foi o que abriu portas para a Proep entrar, né? Como parceiro da GOR. Próximo, por favor. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Essa foi a minha primeira missão pela GOR. Fui super tranquila. Tranquilo, vou para Angola, fala português, né? Tranquilo. Não, cheguei lá. Todas as reuniões eram em inglês. Não tinha a mínima noção. Vou falar para vocês. Caí de paraquedas mesmo nisso. E dessa minha experiência é que veio a identificação da necessidade de sempre capacitar mais. Capacitar os nossos sócios, nossos membros. Para quando eles forem para essas missões em campo, serem bem-sucedidos. E serem também... Irem com calma, né? Não ter tanto... Não vou dizer estresse, mas uma questão individual, uma ansiedade individual do que esperar, né? O que vai acontecer, como é que vai ser. Então, essa minha primeira missão foi em Angola, 2016. Foi a febre amarela. E quando você vai para uma missão, você tem um tema de referência. Um guia que você... Com as suas tarefas lá. Mas muitas vezes, quando você chega no campo, é a nossa vida real. O que acontece no município, o que acontece no estado. A situação muda. E você acaba fazendo sempre mais. Então, a primeira recomendação que eu dou é não se atenha ao que está lá no seu... Nas suas atividades. Sempre faça mais. Trabalhe em equipe. Nessas emergências, são equipes culturais, multinacionais, diferentes experiências, que trabalham em conjunto em busca do objetivo. Que nessa situação, não é controlar o surto de febre amarela. Então, façam sempre mais. Uma das perguntas que eu vou fazer depois para os meninos, então já vão se preparando, que é como essa experiência contribuiu profissionalmente para você. Eu acho que para mim foi onde abriu portas. Na época, eu estava na Proep como secretária da Proep. Depois eu vim a ser presidente da Proep também. Mas eu acho que ela abriu portas profissionais para mim. Principalmente nessa questão da saúde internacional. Eu fui para uma missão para ficar 30 dias. descendeu para 45, acabou estendendo para 90 dias. E isso me aproximou com todo esse contexto de missão internacional, de entender o mecanismo de enviar voluntários para essas missões de emergências internacional. E também para melhor me preparar, melhor me capacitar. Fui atrás de vários treinamentos, várias possibilidades. Eu tive uma experiência ótima que foi... Eu fui para Luanda, mas acabei viajando o país inteiro, que eu fui até para o lado leste, na República Democrática do Congo, e todo o sul, até na fronteira com a Namíbia. Então, tive experiências que a epidemiologia de campo me deu. Já tinha trabalhado... O José está falando que está sem áudio. É só ele que está sem áudio? Ah, creio que sim. Estou ouvindo bem. Então, tá bom. Então, José, dá uma olhadinha aí. Reconecta de novo, por favor. E aí, eu tive essas experiências que a epidemiologia de campo dá. Já tinha trabalhado em todos os estados do Brasil, quando eu fiz meu EPSUS e depois também. Mas conhecer um país e conhecer toda a sua cultura, a sua população e poder contribuir. Essa acho que é a melhor experiência do que dá para a gente. Próximo, por favor. Esse aqui foi um treino no México. A Patrícia, que estava aqui participando com a gente, a Patrícia vezes dois, ela quase foi para esse treino. A Pati foi, né, Pati? A Pati foi, está aqui. A Pati quase foi para Angola, mas para esse treino, a Pati, que está aqui, bem aqui no meiozinho, bem no meio mesmo. A Pati também participou, foi um treino no México. Esse treino também, o convite foi para a Proep, mas também a gente não tinha dinheiro para apoiar. Minha viagem, usei milhas e fui. E agora ofereceu, era um treinamento de imersão, então parte do hotel foi por conta deles. A Patrícia foi porque ela é servidora do estado de São Paulo, então teve também um apoio para a viagem. E foi um treino também que abriu portas de entender como é que é todo o contexto da complexidade de uma missão internacional. Apesar de ter até uma experiência de investigação de surto em município, quando você vê nesse contexto internacional que você mistura a vigilância epidemiológica, laboratório, controle de infecção, vetor, comunicação de risco, várias outras componentes que trabalham em conjunto, harmoniosamente, para alcançar o objetivo, é muito interessante. E você vê que você sempre tem que treinar mais, aprender mais. Você nunca está preparado. E a gente tem que treinar nos momentos de paz, né? Você não vai treinar durante uma emergência. Você já se prepara antes para ir. Próximo, por favor. Esse, depois, a gente chega num ponto que a gente começa a treinar outros países. Esse aqui eu fui convidada para ir para a Rapid Response Team, a equipa de resposta rápida. Fui convidada para treinar Angola, a equipe de Angola, em 2018, para a resposta do ebola. E formar a equipe de lá. Então, também é muito gratificante. Acho que é o retorno que a gente tem, né? Você ser convidado para treinar outras pessoas. É o que a gente deixa. O que os meus ancestrais fizeram. E é que a gente pensa, o que eu estou fazendo nesse mundo? Como é que eu estou contribuindo? Quando eu me aposentar? Quando eu já não tiver mais condições de ir para campo? O que eu treinei? O que eu deixei para os próximos? Que é o que a gente espera fazer com vocês aqui. Os próximos que vão nos seguir. Treinar vocês para isso. Próximo, por favor. Esse aqui foi em Bangladesh. Cox's Bazar. No campo de refugiados de Mianmar. Eu não vou falar muito, porque o Rogerinho vai falar mais sobre isso. Foi uma super experiência. Acho que essa foi, para mim, uma experiência mais pessoal. Onde eu vivia questões das monções que a gente estuda nos livros. As chuvas e tal. E a questão do Ramadã. Uma época religiosa muito importante. E isso realmente mexeu muito comigo na questão pessoal de conhecer e viver o Ramadã. Porque é uma coisa que no Brasil a gente não tem isso. Próximo, por favor. Essa é a última fresquinha de domingo passado. Teve a conferência global do FTP, da rede da Tefnet, que é a rede global. E eu fui convidada pela Gorn para ajudar a facilitar um workshop que eles deram, que foi domingo, o dia todo, com diferentes países. Exatamente para... O que a gente está fazendo aqui também foi feito na conferência para trazer novos membros, trazer novas pessoas para serem treinadas para a resposta nessas emergências internacionais. Não esqueci de falar para vocês o que é Gorn, mas vai ficar para o final. Você tem que ficar aqui assistindo a sessão todinha e depois eu conto para vocês o que é Gorn e como participar. Gilton, bora lá? Bora. Pode passar o primeiro? Então, pessoal, boa tarde a todos. Estou aqui em São Tomé e Príncipe, aqui já são 16 horas e 30, são três horas a mais do que no Brasil. Então, só complementando aí, como o Sérgio pediu para a gente se apresentar, trabalho na Secretaria de Estado da Saúde, coordenando o CIEVES, que é o Centro de Emergência, e por muito tempo também fui professor do curso de Medicina Veterinária, tanto que eu tenho ex-alunos que estão aqui participando, é um prazer imenso. E desde 2020, estou na coordenação do programa de residência em saúde coletiva. Eu sempre fui muito assim, não consegui ficar parado com uma coisa só, estou sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e justamente isso, na residência de saúde coletiva. e por incrível, estamos inclusive no processo de edital, de seleção, para a descrição, para o programa de residência de saúde coletiva da Secretaria de Estado da Saúde. Vai parando aí agora a nossa campanha em relação à residência, falando aí do que nas nossas emergências. Então, pessoal, a Erika, ela comentou com vocês aqui que usou milhas, e aí pode ser que alguns de vocês estão preocupados, é uma missão, então, assim, a gente tem que ir de graça para tanta coisa, mas aí eu vou esclarecer uma coisa que é, a gente recebe, e aí, como eu estou agora atualmente em São Tomé, a gente recebe um documento, no convite, que é o contrato, na verdade, ele informa, desculpa, ele pede que a instituição que a gente está vinculado continue a custear o salário, porque a gente não recebe o salário, a gente recebe o perdim, a diária, que se você conseguir, não for gastador, consegue sobreviver numa boa, te recebe passagem pela GOA, pela Organização Mundial de Saúde, a passagem de ida e volta, e aqui também a gente recebe a diária para se manter, então, só para vocês não ficarem tão preocupados aí com essa questão, e eu estive em 2016... Eu estou, posso te interromper? Vou te interromper. Pode, pode sim. Não, acho que é importante isso, porque quando você vai para a missão, você recebe, isso que o Gitor falou, um contrato de um dólar, e aí, quando você recebe o primeiro contrato, você fala, eita, e agora? Mas isso é importante dizer, porque realmente, para pensar, quem é servidor e tem um vínculo municipal, estadual, ele tem que ter essa liberação para ir, porque eles pedem que o vínculo continue pagando o salário, já que é um trabalho voluntário, você recebe as diárias para se sustentar onde você está na sua missão, e é importante também saber que quem tem esse vínculo, que é o caso do Gilton, algumas missões foram muito negociadas, porque tem um prazo para esse vínculo estatutário para ser liberado, então, às vezes, a Gorn pede, daqui a 48 horas, e a gente entende que quem tem um vínculo não consegue ter essa liberação tão imediata, e aí, quando eu falei para vocês, história de milha e tal, foi exatamente na época de uma preparação dessa aproximação para a Proep ser parceira da Gorn, então, foi uma questão administrativa e não na missão em si. Desculpa, Gilton. Obrigado, por esclarecer. Então, pessoal, em 2016, eu fui selecionado, e aí, na foto, estava com a Érica e o Eduardo Moreno, sem barba, vocês estão ainda vendo que o Eduardo está com a barba agora, mas a gente estava em Angola, e foi a primeira experiência, apesar de eu ter recebido, quando você chega no país novo, em um país diferente, principalmente uma atividade, foi a primeira vez que eu participei de uma missão internacional, e eu fui para Angola sem visto, eu, a Érica, o Eduardo, fomos sem visto, porque era uma emergência, e a gente não tinha nem visto, mas a gente conseguiu, tinha um convite, estava tudo legalizado para lá, mas a gente teve que, o primeiro susto é de ficar no aeroporto esperando a liberação. Liberou? Fomos lá para atuar na Organização Mundial de Saúde, essa foto aí, justamente, foi no Coloca e Cheguei, e foi muito bem recebido pela Érica, depois o Eduardo chegou logo em seguida, e também o Eduardo se juntou a gente nessa missão. E essa missão teve uma situação que era sobre a febre amarela, então tinha uma epidemia de febre amarela urbana, que começou em Luanda, na capital, e espalhou para o país inteiro. E a gente tinha várias organizações internacionais junto nessa missão, então essa missão foi muito confusa nesse sentido, porque foram várias organizações, vários países que mandaram organizações internacionais para apoiar na resposta à emergência. Então, na reunião, era uma coisa muito assustadora, porque era em inglês, e várias instituições atuando. Eu fiquei mais ou menos 15 dias em Luanda, e depois fui para o interior. E a primeira coisa que eu chamo de atenção para vocês é que, normalmente, as missões, elas pedem para o mínimo seis semanas, ideal, oito semanas. Não vá com seis semanas, é pouquíssimo tempo. Quando a gente consegue desenvolver alguma coisa, já está quase na hora de voltar. Então, assim, se prepara, no possível, para poder ficar um pouco mais. E aí eu fui para Benguela. Passa o próximo slide, por favor. E Benguela, aí é uma foto mostrando com os responsáveis lá pela localidade de Benguela, junto com um colega do CDC, que está aí à direita, um colega do CDC. Então, eu e ele ficamos responsáveis por organizar a vigilância, reorganizar a vigilância do distrito de Benguela. E foi um trabalho muito bacana, porque foi em parceria com o Centro de Controle do Oeste dos Estados Unidos, o CDC, já com o nosso colega. E aí, essa foto é um trabalho que a gente, uma visita, que a gente fez a uma localidade para poder orientar, trabalhar a questão da vacina. e isso mesmo, o César Nando está aí. Pode passar, por favor. Essa também foi uma formação que a gente fez em vigilância epidemiológica. É um representante de cada uma das localidades de Benguela e participando da formação em vigilância. Isso aí já era quase o final para reorganizar a vigilância de Benguela. Então, foi um trabalho muito bacana nesse sentido, porque houve uma parceria com várias instituições e, com isso, a gente teve uma integração muito grande com essas outras instituições e esse trabalho teve um fruto muito bom, porque a gente conseguiu ajudar muito o país a controlar a febre amarela, que não a febre amarela urbana. e era uma doença que, assim, a gente, para vocês terem uma ideia, as amostras eram encaminhadas, amostras eram encaminhadas para o transporte comum, sumiam as amostras. Então, a gente teve que fazer um acompanhamento das amostras, até mesmo para acompanhar a qualidade do serviço. E é muita dificuldade, pessoal. Esses países não têm uma emergência, não é à toa, e a gente tem que ajudar o máximo possível nesse tipo de trabalho. Pode passar. Pode passar. E aí, agora, eu recebi, ouvi lá um convite de uma coisa interessante. Em Angola, eu estava como epidemiologista fazendo a vigilância epidemiológica da doença. aqui em São Tomé, é uma atividade diferente de epidemiologia de campo, porque aqui eu estou como responsável, como consultor internacional, para comunicação de risco e engajamento comunitário. Então, inclusive, é uma reunião que a gente teve para poder preparar o seminário para a possível entrada de casos de doença hemorrágica no país. Então, foi a primeira, as primeiras atividades que desenvolvi, participei, foi essa, em São Tomé. Pode passar, por favor. Aí, de novo, fazendo acompanhamento, todo o simulado que foi acontecer, foi a primeira coisa que eu fiz. Então, a gente está sempre reinventando para poder participar dessas missões. eu tive que ir para o YouTube e tive que aprender pelo Canva a fazer folhetos, a fazer cartazes. Estou aqui responsável por fazer os cartazes, os folhetos do país para a questão da dengue. Acabei esquecendo de falar, quer dizer, comunicação de risco para engajamento comunitário por conta de uma emergência da dengue que está desde abril desse ano, começou aí a epidemia de dengue e a gente tem uma situação aqui no país que é o seguinte, são duas estações climáticas, uma muito seca, que é a atual, e, em outubro em diante, começa um período muito chuvoso e é um país que tem muito problema, como vários países têm, com a questão de resíduos, onde vai esse resíduo? Não tem uma política de coleta de resíduos, de abastecimento de água regular, então tem uma dificuldade e a gente precisa apoiar justamente para poder fazer com que a gente consiga eliminar o máximo possível de focos de mosquitos, haja vista que vai ter que começar o período de chuva e aí, novamente, ter uma explosão de casos. Então, e aí, tem o diferencial dessa missão agora de São Tomé, que eu vim para cá para terminaria meu período de oito semanas e aí foi solicitado que eu continuasse mais oito semanas, então vou ficar até seis de outubro aqui no país, quatro meses aqui no país. O diferencial é que aqui eu acabei fazendo uma interação muito maior com o Ministério da Saúde, com a equipe local. Enquanto em Angola foi muito mais com os parceiros, com as outras instituições que estavam envolvidas, é claro que também mostrei as fotos aí dos trabalhos no campo, no terreno, mas aqui tem sido um trabalho mais intenso junto ao Ministério da Saúde, uma interação muito grande com os colegas. Isso é muito prazeroso, tanto do ponto de vista profissional para apoiar no trabalho, quanto também pessoal também. E a Érica, ela desafiou uma pergunta, o que essas missões trazem como uma melhoria do ponto de vista profissional? Desde que comecei a minha vida profissional, eu trabalhei como professor e na saúde pública. As duas coisas, professores e saúde pública são as duas minhas paixões, ser docente e atuar na saúde pública. Nas missões, não adianta você vir para a missão, fazer e não deixar uma autonomia no país. Então, você tem que ensinar o país a ter uma autonomia, ter um profissional e ter uma autonomia para que você possa sair e a coisa continuar, o país conseguir desenvolver. não adianta nada chegar aqui e simplesmente fazer e não deixar nada de autonomia do país. E aí, isso faz com que eu consiga atuar como professor também na área de saúde pública e ser professor. Então, isso, para mim, é muito prazeroso profissionalmente para poder ter esse crescimento profissional. Então, é isso. Acho que essa é a última foto. Não, passa aí, por favor. E mais uma, Gê? E mais uma. Então, essa aí é justamente um momento que a gente fazendo um treinamento de mídia trainer, fazendo com que os gestores atuem como porta-voz na comunicação de risco e engajamento comunitário. Você treina mensagens, faz com que a comunicação, com que haja as medidas de prevenção da população, engajamento das pessoas e da melhor maneira possível que a instituição consiga comunicar, evitar os rumores, fake news. Então, isso tem, a gente tem trabalhado informando bem a população e uma das coisas é fazer aí o treinamento de mídia trainer, fazendo com que os gestores sejam porta-voz, dando entrevistas e informando bem a população. E é isso, estou à disposição mais à frente, tem mais colega para falar. Obrigado, Érica. Valeu, Gilton, valeu. Acho que você colocou, para fechar a Itafala, uma questão muito importante, que a gente não vai lá e vai embora. Um dos nossos papéis é apoiar o desenvolvimento de capacidades locais. Acho que a nossa responsabilidade social enquanto quem vai para uma dessas missões dessas, peço quando a gente vai para o município apoiar uma investigação de surto, sai, desce do estado, vai para o município. Nosso papel de responsabilidade social é desenvolvimento de capacidade local. Eu vou chamar o Du agora, Du Moreno. Du, você tem dez minutos e como você é o garoto propaganda da GORN, acho que o Du foi o que mais foi para as missões da GORN, eu já vou te dar uma provocativa aqui. Qual a experiência que marcou mais em você? Já vai pensando aí durante a apresentação. com você é o microfone. Está desligado o seu microfone, tá bom? Só para avisar. Agora sim, vocês me ouvem? Sim, Du. Estou pedindo aqui. Pronto, eu começo. Obrigado, gente, a autorização do host aqui. Obrigado, gente, boa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui falando com você, Érica, e com o Gil, com meus colegas já de alguns anos de trabalho, a gente se encontra, já se entrou presencialmente, agora através de situações como essa, que acho que é muito interessante para a gente até relembrar. eu diferente de Érica e Gil e Rogério são fotogênicos muito antenados em guardar muitas fotos, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, então eu resgatei algumas. Mas antes de eu entrar no universo de fotos, eu falo de maneira geral, a minha experiência com a Gorn, com a Proep, e através da Proep na Gorn, é uma coisa que mudou completamente a minha trajetória profissional, assim, eu acho que ter essa experiência em São Paulo foi uma coisa muito diferente, muito importante, a gente, que já tem, já tinha uma experiência no Brasil, um lugar que a gente tem um pouco mais forte, ter saído um pouco da zona de fogo. Eu acho que, assim, eu tive quatro oportunidades, né, eu fui a primeira vez, tive para fazer de ir com Érica e Gil, tem outros colegas na Angola, né, na epidemia de febre amarela, eu acho que nesse primeiro momento a gente caiu muito de paraquedas, eu acho que é muito legal essa coisa da expectativa, a gente vai com uma expectativa de achar que vai ser uma coisa até um pouco luxuosa, né, por ser internacional e ter toda a Organização Mundial de Saúde, Nações Unidas, e a gente chega lá e a gente vê que as coisas não são simples, né, se o país precisa de ajuda internacional, ele tem uma dificuldade, né, e o nosso papel ali é apoiar o governo, então eu acho que várias dessas expectativas iniciais, a gente identifica nessa primeira oportunidade, né, a gente não vai lá fazer o que nos der na telha, a gente precisa realmente ser capaz e sensível de identificar o que o país está precisando e às vezes precisa ter um jogo de cintura, né, de fazer, captar isso sem sentido, às vezes o convite para ajuda internacional não é bem quisto por todos que estão ali, então é preciso ter uma sensibilidade de saber interagir com o governo, né, com os representantes do governo e poder apoiar. Muitas vezes está envolvido em excesso, tem questões militares, então você estar ali presente é uma questão que tem que saber muito bem se colocar, né, a Organização Mundial de Saúde passa todo um treinamento de protocolos de segurança, então acho que na segunda oportunidade que eu fui, já foi um pouco do que estão nessas fotos, que foi para apoiar um suíto de cólera em Angola, e aí foi uma experiência já um pouco diferente porque eu fui como, eu tinha apenas eu ali como apoiador internacional naquele momento, e aí veio já uma necessidade de você, uma expectativa sobre você maior no momento, né, e de você precisar ser um pouco criativo, então como o Gilton falou, é interessante ter um conhecimento variado das questões para que você foi convidado, né, então como epidemiologista é interessante você ter a base de epidemiologia de campo, você ter conhecimentos de vigilância epidemiológica, de sistemas de saúde, você poder trabalhar com questões de até pesquisas rápidas, então tudo isso é a arte de você identificar o que é mais importante e saber fazer um pouco de tudo isso, a gente tem quase sempre tem que fazer uma capacitação dos profissionais locais, tanto da gestão quanto profissionais de linha de frente, então acho que é uma experiência que a gente precisa saber muito rápido o que fazer, tomar decisões rápidas, eu lembro que na primeira oportunidade, ao perceber que não tinha carro para me levar nos lugares, ao perceber que não tinha ninguém ali para me dizer aonde ir, a gente teve que inventar uma coisa que eu pudesse colaborar, então eu lembro que no primeiro momento me colocaram numa provincia de Angola, onde eu fui, fiquei numa cidade chamada Banzacom e não tinha nada para me apoiar, o que eu tive que fazer? Eu sentei no hospital e comecei a trabalhar a busca ativa e a retrocessiva de casos de febre amarela e passei muitos dias olhando prontuários, no final a gente conseguiu fazer um levantamento muito útil para identificar que sim, houveram casos naquela região, então acho que é um exemplo de uma capacidade de identificar o que melhor fazer na hora. Já na terceira vez que eu fui, volto para Angola já para trabalhar com mapeamento de risco para cólera também, província de Luanda em Angola, essa foi uma atividade mais de análise e muito menos de campo do que essa primeira que vocês estão vendo as fotos. E já numa quarta oportunidade de 2019, eu tive uma experiência completamente diferente, acho que a Erika teve também por outras vias, e a gente foi apoiar a resposta ao ciclone Sennet e Idai em Moçambique. E foi uma situação muito interessante, porque aí a gente vê uma experiência de trabalhar com muitas outras agências internacionais, não só as de saúde, então você vê questões de proteção social, nutrição, outras agências que trabalham na lógica da ajuda humanitária, que também é bastante interessante aprender a lógica dos clusters, você saber identificar onde se apoiam as atividades, toda uma questão de coordenação de resposta a emergências muito grande, muito integrada. Então, aqui nessas fotos, o que eu consigo dizer de exemplo prático, eu lembro que quando eu estava em Angola para apoiar o cólera, a gente teve junto treinamentos, questões de fortalecer a vigilância, a gente decidiu fazer um trabalho de pesquisa rápida, de identificar onde eram as pontes de infecção, de fato. Então, a gente foi mapeando cada posto, que eles chamam de cacimba, visitando, ajudando a coletar amostra, já conversando com as pessoas, fazendo atividade de engajamento social, e ao mesmo tempo fazendo um trabalho de epidemiologia de campo muito legal, que ao final pode passar para a próxima, no final a gente consegue conseguir formação, as principais fontes de risco, aqui acho que já é do Rogério, pode voltar, eu acho que já consegue identificar fatores de risco para a atividade de epidemiologia de campo, gerações úteis e rápidas para o sistema. Eu acho que uma grande contribuição para mim foi aprender sobre essa linguagem de apoio humanitário internacional, que ela é interessante, depois disso eu consegui apoiar outras agências das Nações Unidas, e conseguir trabalhar a partir dessa experiência com muito mais facilidade, entendendo qual é o papel das Nações Unidas e dessas organizações de apoio humanitário internacional. Então, assim, já tivemos situações muito interessadas, não é uma experiência luxuosa, ela varia entre situações muito luxo e glamour com um pé no chão mesmo e pé na cama e muito desconforto, mas um desconforto muito interessante. Eu aconselho essas missões, quem realmente gosta de experiências poder se desafiar em tempos difíceis, é importante ter uma questão de segurança, biossegurança importante, zonas de transmissão de malária, você está indo para uma zona de alta periculidade sanitária, de alta transmissão de muitas questões para quais a gente não é imune, então a gente vai para zonas muito distantes do que a gente vive e onde o perfil epidemiológico é diferente, então a gente também tem um cuidado nessas questões de saúde própria, para a gente saber se cuidar e poder ajudar. Eu acho que de maneira geral é isso, gente, eu fico aberto também as perguntas depois, passo para o Rogério dar continuidade e depois a gente volta para responder perguntas ou tirar dúvidas, mas finalizo dizendo que foi uma experiência muito importante para mim e que recomendo a todos vocês que estão aqui interessados. Obrigado. Valeu, Duda, não passa para o Rogério, não, volta aqui para mim. A gente não combinou, a gente não combinou isso, mas eu quero te fazer uma pergunta, 30 segundinhos aí, rapidinho. Você teve duas experiências, para você foi bem assim, específico, porque a Angola pediu para você voltar, você tinha ido para a Angola pela febre amarela e depois a Angola, quando pisou nessa questão da cólera, da resposta da Gorn, a Angola pediu que fosse você que voltasse para lá e depois você teve algumas experiências que foram bem assim, mais tranquilas, como você teve outras coisas para fazer, mas teve a experiência na resposta no Ciclone em Moçambique, que é um caos. Dessas duas experiências, o que é que te marcou mais? Rapidinho, para a gente passar para o Rogerinho. Olha, eu acho que é mais assim, eu acho que, por um lado técnico, é essa da gente ter que ir com uma expectativa assim, controlada, às vezes, a gente acaba fazendo coisas muito diferentes, me marcou experiências assim de quase que aventura, no Ciclone, vai chegar o Ciclone, você vai para lá agora ajudar a responder, mas como assim, o Ciclone gancho junto? Exatamente, então, assim, passam situações caóticas mesmo, da gente poder ter realmente a gente vê a importância de saber manter a calma e tomar decisões rápidas, assim, mais do que qualquer conhecimento técnico aprofundado, acho que é uma, são experiências para a gente ver que a gente consegue respirar fundo e tomar decisões rápidas, assim, eu acho que essa experiência do Ciclone me marcou muito essa questão da adrenalina, né, foi adrenalina pura, no meio do, literalmente, no olho do furacão, passar por enchente, salvar vidas mesmo, a gente ver vidas diretamente, que é bem bastante incentivador da gente buscar cada vez mais estar contribuindo para esse tipo de trabalho. que é isso, Érico? Valeu, Du, valeu, essa história do Duque foi até trágica, engraçada e trágica, porque foram dois ciclones que atingiram o Moçambique, um no primeiro e depois vieram as equipes internacionais, foram, né, para, e depois de seis semanas, um outro ciclone atingiu o Moçambique na região norte e a equipe que estava em Moçambique, estava respondendo ao primeiro, foi deslocada para responder ao segundo e o horário do voo do Duque era exatamente no horário previsto para chegar ao ciclone, então, tipo, eu vou no meio do ciclone e vai, e esse papel dele é muito importante, né, o que ele fala de manter a calma e ser racional e dar tudo certo e ele está aqui hoje falando com vocês. Chamar o Rogerinho agora, obrigada, Du, chamar o Rogerinho, que Rogerinho é, vou deixar o Rogerinho se apresentar melhor do que eu para fazer essa introdução, né, como é que um TI foi parar no meio de um campo de refugiados em Bangladesh? Legal, legal, pessoal, então, primeiramente, obrigado aí pelo convite, estar aqui compartilhando com vocês minha experiência lá em Bangladesh, né, e aí começar, né, com essa questão que a Erika colocou, né, poxa, como é que um TI, né, uma pessoa de informática foi parar lá em Bangladesh, né, e na verdade, assim, né, eu queria trazer uma questão um pouco mais ampla, né, como é que um TI pode estar contribuindo aí, né, com a epidemiologia, né, acho que isso é bem legal. Bom, então, eu comecei minha história, né, com a Proep apoiando, né, processos de coleta de dados, né, para geração de informação em situações, né, de você ter que monitorar surtos, né, e epidemias. Então, já tinha um trabalho com a Proep e quando surgiu essa oportunidade de ir para Bangladesh, né, eu lembro muito bem, acho que foi mais ou menos em dezembro de 2017, né, eu tinha me avisado da data, da oportunidade, e aí era uma implantação em 2018, em janeiro de 2018, e, poxa, caramba, mas como é que que eu vou fazer lá, né, tinha comentado, poxa, como que eu vou estar contribuindo? Não, mas as pessoas precisam de dados, os dados têm que gerar informação, então eu, bom, tudo bem, aí eu comecei a ler um pouquinho mais sobre isso, ah, entendi, né, como é que seria o meu papel, o papel do gerente de dados, o que era a expectativa, né, desse role lá, desse papel, e pronto, resolvi me candidatar, né, e aí começou, né, essa, essa preparação, a preparação, então, acabei fazendo o curso, tem um curso, né, que a aula disponibiliza pra você, né, tá se preparando, né, eu segui realmente, eu peda a linha, fiz o curso direitinho, fiz toda a preparação, né, legal, depois de, acho que eu saí na segunda-feira, cheguei na quinta-feira lá, né, todos esses dias viajando, não foi, quando eu cheguei, as pessoas já estavam, assim, desesperadas, né, por um gerente de dados, que, toda essa situação de crise tinha começado finalzinho em 2017, mas ainda não tinha nenhum gerente de dados, né, lá em, lá em Bangladesh. Aí, aí você pergunta, Rogério, mas o que que faz um gerente de dados, né, nas missões, né, então, assim, gente, ele prepara os dados pra gerar informação, pra gerar o boletim, né, então, a ideia não é que você vai gerar informação, a ideia é preparar os dados para que os epidemiologistas, né, as outras pessoas envolvidas, gerem essa informação, né, e lá em Bangladesh, em Cox's Bazar, né, na cidade que eu fiquei, tinha uma particularidade, porque, só contando um pouquinho aí do que que originou, né, essa situação de crise, o pessoal, né, tinha um pessoal de Mianmar, um refugiado de Mianmar, acabaram se alojeando em Bangladesh, né, então, devido a algumas crises políticas, acabaram montando acampamentos, né, em Bangladesh, acampamentos muito grandes em Bangladesh, né, e esse pessoal lá em Bangladesh foi chamado de Rohingyas, né, esses, o nome desses refugiados, né, que vêm de Mianmar, e aí, e aí acabou gerando, né, situações de, situações de saúde pública muito, muito tensas lá, né, então, assim, tinha vários surtos ocorrendo e, e realmente não tinha informação do que que estava acontecendo lá, né, e foram montados quatro hospitais nos acampamentos, então, um hospital, né, dos Médicos Sem Fronteiras, outro da agência da ONU, outra da, outra da, uma agência americana, não recordo o nome, então, vários hospitais, vários hospitais, né, que estavam dando todo esse auxílio aí pro pessoal, né, e esses estados, eles eram coletados, né, muitas vezes, eram coletados no papel, né, depois eram passados, né, planilhas, e as planilhas chegavam pra gente, né, no escritório da ONU, desculpa, da OMS, né, da OMS, lá em Bangladesh, e a gente fazia todo esse trabalho de padronização, né, limpeza, transformação dos dados, pra que os dados, né, ficassem preparados pra essa análise, né, e logo no começo eu lembro, assim, que eu trabalhei muito, mesmo muito, porque não tinha nada, gente, não tinha nada, então, tinha um monte de planilha, né, o que tinha lá era um app que tava tentando arrumar os dados, mas ficou super complicado, e eu lembro, assim, que a gente pegou, fez um trabalho, né, de padronização, conseguimos, conseguimos criar um mecanismo, e aí a gente lembra, assim, que a gente montou, né, um setor, né, um setor de tratamento, né, tratamento dos dados, que fazia toda essa coleta dos dados, padronizava os dados, então, às vezes tinha dados que vinham em Excel, tinham dados que vinham em papel mesmo, né, em papel mesmo, escaneado, cópias, né, dos dados, então, esse setor, ele fazia tudo que era necessário pra que os dados estivessem preparados pra geração do boletim, né, então, a gente chegava de manhã, esses dados, a gente preparava, e os dados eram gerados até o final do dia, né, o boletim era gerado até o final do dia, né, e foi muito bacana, assim, a gente chegou, essa cidade, ela é, ela tem um contraste muito grande, assim, você vê, você está vendo esse acampamento de refugiados, mas é uma cidade, assim, que é cheia de resorts, hotéis luxuosos, né, muito bacanas, mas não tem a infraestrutura básica que você tem, por exemplo, em outras cidades aqui no Brasil, por exemplo, você não tem drogaria, você não tem supermercados, né, você não tem, mas você tem hotéis luxuosos e você tem a pobreza extrema, logo ao lado, né, então, assim, isso me chamou muita atenção, a questão da infraestrutura, né, das cidades, falta de, falta, por exemplo, a energia elétrica, né, você tinha momentos que você, todo dia você ficava sem energia elétrica e você ficava sem internet, internet já era um pouco lenta, e algo assim que me ajudou muito, assim que eu trago, né, algo que eu aprendi nessa missão, né, é estar preparado para situações, né, isso, isso me ajudou muito, então, se prepare para situações, né, verifique tudo que é necessário, né, então, tenha sempre um plano B, né, um backup, caso alguma coisa aconteça, você, você conseguir, é, continuar, né, continuar o que você, o que você estava, o seu objetivo. né, e o meu tempo de implantação lá em Bangladesh, né, foi de seis semanas, né, seis semanas, tinha uma necessidade de ficar mais, né, que o Gilton falou, também, né, poxa, é legal se preparar tudo, mas eu estava numa situação muito complicada, né, eu estava com, estava com um bebezinho novo, meu filho, meu segundo filho tinha acabado de nascer, estava com três, três meses, né, e eu fiquei naquela situação, assim, poxa, vai, não vai, né, família, aquele coração apertado, tudo, e eu pensei, poxa, não vou, né, vou, e aquele coração aventureiro, chamou mais forte, e aí eu resolvi ir, né, e aí a minha estratégia, né, a estratégia de, algo também a gente comentou muito aqui, o Eduardo Morentano comentou, de deixar o legado, né, de deixar o legado, então, a primeira coisa que eu fiz é, poxa, legal, montamos um setor, contratamos as pessoas, as pessoas locais, começaram a trabalhar na preparação de dados, né, então, a gente escolheu tecnologias que as pessoas conseguiam utilizar, né, então, não adianta usar a melhor tecnologia, a gente tem que usar a tecnologia que eles consigam usar, porque você não tem RH especializado lá, né, então, nós preparamos processos, definimos processos, fluxos, manuais, né, então, fizemos de tudo para que o processo conseguisse andar, por exemplo, sem mim, né, qualquer pessoa que pegasse esse processo, pegasse o manual, conseguisse dar continuidade, e aí, é legal que depois de, eu acho que a crise ainda continuou, esse gerenciamento, eu acho que foi saída em 2018, 2019, 2020, eu lembro que um colega de lá, né, uma pessoa que tinha trabalhado, a gente acabou mantendo contato, e falou assim, poxa, o processo está rodando até hoje, então, o cara não fez nenhuma alteração, né, no processo, e foi legal que a equipe local, né, que ficou executando o processo, é, continuou, 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 às vezes até um mês ou dois meses, sem um gerente de dados, sem uma pessoa responsável no setor, né, eu fiquei muito feliz em saber disso, né, que eu tinha deixado a minha contribuição lá, e que as pessoas locais continuam, continuam mantendo, e com isso, gerando informação para o boletim, e é legal, gente, que na parte de dados, é, eu fui, eu fui, o primeiro objetivo foi tentar controlar a situação lá, o surto de difteria que estava tendo, né, mas depois, quando a gente foi pegando os dados, nossa, surgiu o surto de tanta coisa, gente, foi, surgiu tuberculose, surgiu hepatite, o que você pudesse imaginar tinha, lá no acampamento, né, nos acampamentos, e aí, todo esse, esse processo, né, com a geração da informação, a gente, o equipe, né, a equipe de apoio conseguiu, identificar quais eram os locais mais, os focos, né, para poder trabalhar e tentar evitar essa disseminação, né, bom, e o que que eu, o que que essa missão, o que que contribuiu profissionalmente para mim? Eu acho que ter essa experiência internacional foi fantástica, né, acho que não só a situação de crise, né, essa questão mais do lado aventureiro, né, de você estar num país muçulmano, né, com cultura totalmente diferente, alimentação totalmente diferente, né, você não tem, é, coisas básicas que você tem aqui, né, digamos, básicas, né, entre aspas, que, para lá, o básico é diferente, mas o fato de você não ter farmácia à disposição, o fato de você não ter supermercados à disposição e você tem que saber contornar tudo isso, né, foi uma grande aventura para mim, definitivamente, e eu acho que aprender a lidar, né, com, com essa experiência internacional, aprender a lidar com pessoas de diferentes culturas, né, diferentes nacionalidades, então, lá, o que eu, eu contando, gente, eu acho que eu trabalhei com pessoas de mais de 10 nacionalidades, né, então, todas falando inglês, mas aquele, é, é inglês, assim, né, cada um com o seu sotaque, né, mas você tem que, é, conseguir, vai ficar natural para você, né, então, essa diferença no sotaque acaba, acaba você nem percebendo mais ao longo dos dias, né, e também o respeito às diversas culturas, né, isso foi muito legal, então, você saber se portar numa situação, situação de crise, a segurança, a questão militar também lá é bem forte, né, então, é importante a gente também, também, tá atento a isso, né, e, 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 e também, algo, algo assim que me chamou, me chamou bastante atenção, é, é que a gente, também, como a Erika falou, acho que é a questão pessoal, né, ter essa questão profissional, né, questão profissional que, hoje eu comecei a dar mais valor para essa questão de dados, de qualidade de dados, né, porque aqui, mas muitas vezes no Brasil, né, em outros países, na Europa, Estados Unidos, você tem, ah, você tem sistemas de informação informatizados, com rede, né, com internet super rápida, é, poxa, isso não é problema, então, dados não é um problema, a gente, numa situação que você, é, não tem computador, não tem energia, né, não tem internet, é precária, não tem ensaneamento básico, né, você aprender a lidar com essas situações, é, realmente, marcou muito para mim, né, e, e aí, também as histórias pessoais, que, que a gente vivenciou, então, a gente, algo, algo assim que eu, eu tomava muito cuidado, né, porque você tinha situações muito tristes, né, então, às vezes você conhecia, eu sei lá para o acampamento, para poder, para poder, estudar os dados, eu vou pedir até que passe o próximo slide, isso, então, a gente ia para os hospitais, né, que estão situados nos acampamentos, então, você fazia essa análise, né, então, e aí, e você acaba observando como é que estavam os dados, né, tentando padronizar, estabelecer um protocolo, né, de, do envio desses dados para a central gerar informação, e, só que você acabava, por exemplo, conhecendo pessoas, né, então, eu estava lá com uma pessoa local, e a gente ficava a saber de algumas situações, então, muita gente perdeu a família, né, nessa travessia, para até chegar para o Bangladesh, então, pessoas tristes, assim, que tinham, né, pessoas que tinham perdido, é, pônjuges, perdido filhos, né, nessa travessia, e, assim, a gente abala muito a gente, né, então, você cuidar da saúde mental também, era, era, era muito importante, né, então, lembro que a gente fazia meditação, né, a gente cuidava, fazia atividade física, né, então, chegasse, assim, uma caminhada, ou uma corrida, então, assim, ajudou muito a gente a manter o equilíbrio mental, né, eu lembro, assim, que tinha, aquela ideia do grupo também, né, o grupo um apoia o outro, né, então, lembro que na nossa equipe tinha, tinha argentinos, tinham alemães, tinham holandeses, tinham franceses, né, e todo mundo trabalhava muito junto, né, pra poder entregar, entregar resultados, e eu lembro, assim, que tinha uma colega que, ela desabou, né, desabou, assim, na metade do, mais ou menos, na terceira semana, desabou, e ficou muito triste, né, já muito deprimida, e a gente, um tentando animar o outro, não, não pode ser assim, continua a luta, fique forte, porque é uma situação complicada, né, gente, então, então, eu super indico, assim, que você também cuidar da saúde mental, e da saúde física, não tem que correr, porque você tem que estar bem, pra você entregar resultados, você tem que estar bem, né, então, isso foi muito importante, bom, e aí, e aí, eu queria, um ponto aqui também acho que é interessante, trazer aqui pra compartilhar com vocês, né, então, como eu falei, essa, a experiência pessoal, né, marcou muito, né, a profissional, eu comecei a dar mais, essa, valorizar mais a qualidade dos dados, inclusive hoje eu trabalho, né, uma linha de pesquisa que produz, que desenvolve soluções informatizadas em limpeza de dados, então, depois da minha experiência em Bangladesh, eu comecei a trabalhar nessa linha de pesquisa, então, de tanto, tanto que me marcou, né, essa questão da qualidade dos dados, e mais na questão pessoal, eu comecei a dar valor às coisas simples da vida, por uma coisa simples, mas que pra mim é muito, muito importante, né, então, às vezes um simples jantar com a família, passar tempo com a esposa, com os filhos, às vezes um passeio na praça, né, passear na rua, é, é, conversar com os amigos, sabe, então, diante de tanta, tanta pobreza, né, pobreza extrema, tristeza, né, todas essas histórias complicadas que a gente vivenciou lá, a gente começou a, eu comecei a valorizar muito isso, né, e, e, assim, realmente hoje eu sou, marcou muito, sou uma outra pessoa depois de Bangladesh, né, e aí de recomendações, né, pra emissões, gente, eu queria trazer aqui umas coisas bacanas pra vocês, então, como se preparar pras emissões, né, então, primeiramente, né, quando você vai fazer esse cadastro, né, você faz a aplicação, você lá envia, faz um bom currículo, né, que demonstre, por exemplo, sua expertise, né, que você tá próprio pronto pra ajudar, né, acho que é legal você demonstrar isso e seguir, né, ou seguir o que que esperam, né, o que que esperam, e eles colocam lá na vaga isso, né, na descrição da vaga, o curso da ONU, né, a gente, no começo, assim, a gente tem que fazer um curso de segurança, né, então, tem uns protocolos de segurança, como o Edu falou, né, então, tem um cursozinho, não é um cursozinho, mas um curso, é até bastante denso, né, tem muita, tem muita informação naquele curso, mas ele é passado de uma forma didática, uma forma, assim, tranquila, né, pra você, pra você assimilar, e eu lembro que eu fiz esse curso, assim, com muita atenção mesmo, né, porque, e eu segui muito ao pé da letra, e coisas que me ajudaram realmente, né, então, por exemplo, coisas como não usar óculos escuros, algo que marcou muito, né, não usar óculos escuros quando você estiver falando com uma autoridade, né, porque isso pode, né, te causar, te causar um certo, pode causar um certo desconforto pra pessoa, então, esse tipo de coisas pequenas, né, eu sempre fiquei muito marcado, e eu sempre segui muito ao pé da letra que estava na apostila, né, no curso, e antes de ir, eu fiz um, né, eles até conselham, você tem que fazer um check-up médico, fiz um check-up pra ver se você está bem de saúde, antes de ir, levar remédio, gente, então, na situação que eu estava, não tinha remédio, não tinha farmácia pra comprar remédio, né, então, levei os antibióticos, levei remédios, né, controlados, que eu poderia precisar, então, assim, já peguei, fui com o médico, né, o meu médico, o pessoal, passou toda a relação, e hoje eu levei uma listagem de remédios, atualização das vacinas, né, e também a gente, a preparação familiar, né, a preparação familiar é muito importante, né, então, a preparação familiar, é, é, você, né, contratar pessoas pra ajudar a sua família, ajuda de familiares, né, e recursos financeiros, seguro de vida, né, caso alguma coisa aconteça, tá, pronto, é, é isso, gente, então, queria, queria deixar, ficar, queria me colocar à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, né, a gente, o tempo aqui, infelizmente, já extrapolou, mas, caso vocês tenham, né, alguma questão, alguma dúvida, quiser bater um papo comigo sobre isso, tô à disposição, tá, é, só avisar, um grande abraço, gente. Valeu, Rogerinho, superobrigada, acho que você colocou pontos importantes aqui, nessa questão de coisas básicas, né, a gente, falando medicamento e tal, eu já tava pensando que eu fui, eu queria uma Coca-Cola, chegou um dia, assim, aquele dia, final do dia, que você precisa de uma Coca-Cola, e não tinha, né, então são questões que a gente se prepara pra isso, né, eu lembro que Gilton, quando foi pra Angola, Gilton, traz um chocolate e um café, e eu comecei a comer chocolate meio amargo por conta do Gilton, que me levou chocolate meio amargo, queria um leite docinho, mas, enfim, a gente se prepara pra isso, como eu disse pra vocês, a preparação não é agora, vai, aconteceu com a gente, primeira missão em Angola, mas o ProEP tá muito melhor preparado, a gente faz um treino interno, adicionar esses treinos que são obrigatórios, pra missão, a ProEP também faz os seus treinos internos, faz um segmento, agora mesmo a gente tá mandando um voluntário, tem, ele tá na preparação pra ir, então a gente faz todo o segmento, a gente faz reuniões periódicas em questão de saúde mental, mesmo com o Gilton lá, a gente vai marcar um dia, um sábado, quando é que você pode, seu melhor horário, e vamos reunir, como é que você tá, você precisa de alguma coisa, como é que tá a família, a gente continua nesse apoio da questão da saúde mental. Os treinos, que já dando orientações aí, que o pessoal quer saber como é que é, os treinos que a gente tem, os treinos obrigatórios, e dependendo do nível da missão que você vai, por exemplo, o Campo de Refugiados de Bangladesh, não chega a ser uma área de conflito, mas você tem treinos diferentes, diferentes, por exemplo, quando o Eduardo foi para o Instituto de Cólera, em Angola, são contextos diferentes, então pra cada contexto que você vai, são outros treinos que são requeridos, e esses treinos acabam mudando a sua vida, como o Rogerinho falou, você aprende questões de segurança, e questões de comportamento, que acabam sendo parte do seu dia a dia, você muda vidas, não só a sua, mas quando você vai também, é importante saber, se você tá lá com um propósito, com uma missão, você não vai tirar ninguém daquela situação, mas o teu trabalho vai contribuir, para minimizar os riscos, os danos, a condição daquilo lá, mas não é papel da gente, sim, Chico. O risco das minas, né, você lembra da Angola, a gente teve que ter uma orientação, para andar com o carro blindado, na parte de baixo, por causa de risco das minas. Das minas, seguir a estrada, seguir os protocolos de segurança, a gente nunca teve nenhum problema, com alguém, se você seguir os dobrares de segurança, nunca teve problema, pelo menos com a ProEP, não é o que eu saiba, dos outros colegas de missão, também não, é tudo muito seguro, para isso, mas é aquilo, treinado, treinado, e seguem as regras. Sobre também, na questão do, de aplicar de currículo, às vezes a gente divulga as vagas, e a gente recebe um currículo, que mostra, puramente acadêmico, e o que é preciso, é a experiência de campo, exatamente, essas experiências, que tem, por mais simples que ela seja, numa comunidade, mas que tem essa experiência de campo, que as pessoas vão, que já tenham, né, um conhecimento, do que é um trabalho de campo, que seja a investigação do surto, ou seja uma análise de dados, esse surto, essa questão de Bangladesh, campo de refugiados, diferente do que foi do ciclone, foi uma missão muito longa, o Rogerinho foi primeiro, em janeiro de 2018, aí depois do Rogerinho, foi Eduardo Saad, foi Fernanda Brusadelli, nessa mesma missão, e depois fui eu, até julho, então, foi uma missão longa, com diferentes perfis, mas quando eu cheguei em julho, eu usei o trabalho, que o Rogério tinha implementado lá, né, que tinha ficado mesmo, como uma escola, vou pedir, Bruna, não para de compartilhar, não, tem mais um slide lá, para a gente, por favor, tem mais dois, aí a gente encerra, porque finalmente, vou falar o que é agora, né, o pessoal está aqui esperando, a gente está aqui com 63 participantes esperando, compartilha de novo, por favor. Ou vocês querem uma outra sessão, só para falar? Não, Ana Luísa, a gente não tem um banco de currículos, porque cada missão, vou contar aqui para vocês, como é que vai, a gente, infelizmente, vai ter que pular o vídeo do Rogerinho, pode ir para o slide 22, por favor. Isso. Como é que acontece isso, né, agora, vou falar, é o Global to Break Alert and Response Network, é uma rede global, de alerta e respostas a surtos, é uma rede, que ela é composta por instituições, não são indivíduos, são instituições, que hoje ela tem atualmente, umas 270 instituições, que são parceiras dela, e essas instituições incluem, Ministério da Saúde, ONGs como a gente, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, institutos de saúde pública, universidades, pesquisadores, porque aquilo, ninguém responde uma emergência de saúde global sozinho, então a gente precisa ter diferentes conhecimentos, ter participantes, quando você vai para o campo é isso, você encontra diferentes nacionalidades, diferentes experiências, diferentes antecedentes, diferentes currículos, então, quando vocês vêm aqui no cantinho, que está focal point login, nós somos três pontos focais, que sou eu, é o Jonas Branche, e a Patrícia, que está aqui, esse é o ambiente interno, e aí o ponto focal da instituição, ele recebe, essas solicitações, que se chama request for assistance, solicitação para assistência, eles divulgam isso internamente, e aí nós divulgamos para os sócios, essa divulgação é restrita, e aí não tem como a gente fazer um banco de currículos, porque para cada solicitação, tem alguns requerimentos, e geralmente, esse currículo, ele tem que ser voltado para atender aquilo, se é um currículo para gestão de, de risco biológico, por exemplo, eu não vou mandar o currículo do Rogerinho, que tem experiência em TI, então não dá para a gente ter um banco de currículo, essas vagas são divulgadas, essas solicitações, não posso falar vagas, mas essas solicitações de apoio, elas são divulgadas, conforme a gente recebe, para quem é sócio, deve ter recebido um, agora foi, foi final de semana, não é, Pati? Acho que foi sexta, saiu um, que a gente divulgou, é divulgação, de novo, é restrita, e aí, a gente está preparando, um treinamento, depois para os sócios, como escrever, porque quando vem essa solicitação, tem os requisitos, e você tem que preparar o currículo, tem que preparar uma carta de intenção, o período que você pode ficar, então a gente está preparando um curso, também, mas só para os membros da ProEP, curso restrito, de como preparar o currículo, como escrever essa carta de intenção, porque algumas coisas que você deve evitar, se você vai lá, você acha que você vai lá para fazer assistencialismo, que você vai salvar o mundo, não é lá que você vai, porque você vai lá com um componente técnico, com a sua competência e capacidade técnica, você não vai lá para salvar eles, porque você tem outras instituições, que vão lá para alimentação, para resgate, para assistência médica, não é o papel do agora, corpo técnico para alerta e resposta a assuntos, as emergências, sabe? Então, o que mais? O que eu esqueci de falar, Pathy? Alguma coisa mais? Então, do podcast. Ah, do podcast. Vai lá, vou dar spoiler de novo. Próximo, por favor. Como a gente tem muito interesse, né, de vocês, a gente ouve, porque também, ó, vou contar para vocês, sei que tem muita gente, estou sabendo, muita gente segue a Proep, faz cursos, os que são free da Proep, que são gratuitos, mas não se associa. Vamos lá, gente, contribui aí com a causa, se associa, você vai ter acesso depois a conteúdos especiais, Serginho, novo presidente, aí fazendo mudanças radicais, com várias iniciativas, a Patrícia aqui também, e uma delas é essa questão do podcast, agora a gente vai ter páginas da Proep sendo remodelada, que vai ser acesso exclusivo para sócios, então, antes vocês recebiam oportunidades no seu e-mail, agora a gente vai ter também, na questão da página, áreas restritas para sócio, então, o pessoal, a gente sabe lá, vai lá, entra, faz os cursos, vai ter uma área que continua aberta, mas também uma área restrita, é o benefício de ser um membro da Proep, de ser o nosso sócio, e toda essa série que a gente está fazendo, das missões internacionais, a gente tem muito mais para contar para vocês, e vai virar um podcast também, quer falar mais, Pati, Serginho, que eu já falei muito, agradeço a participação de vocês, estou à disposição, e acho que perguntas, estamos à disposição, coloca, enquanto a gente estava conversando, Érica, muita gente me procurou aqui no chat, eu fiquei realmente feliz demais, porque, a gente perguntando, como por exemplo a Marcela perguntou, sobre o curso de epidemiologia aplicada, bioestatística e tudo, nós temos alguns cursos, e muitas ideias de curso, para serem lançadas também, através da nossa plataforma EAD, são cursos que tem uma carga horária, bastante acessível, 40 horas aulas, por exemplo, com muitas práticas, então são cursos que são fáceis de fazer, e sempre com bastante acompanhamento, dos autores do curso, então se você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem, para a nossa equipe, o autor do curso, entre em contato com você, e tira a sua dúvida, porque o nosso objetivo realmente, é que vocês consigam concluir o curso, adquirindo aquele conhecimento, formatando aquele conhecimento, que está sendo disponibilizado ali, vi que tem gente interessada, em outras iniciativas, além das iniciativas de campo, e aí eu queria dizer, se você tem uma experiência, que ela é mais acadêmica, nós temos ideias, de eventos acadêmicos, para o próximo ano, de produtos acadêmicos, digamos assim, mantendo um pouco do mistério, para não dar tanto spoiler, como eu e a Erika já demos, eu dei spoiler aqui no chat, e tudo, então assim, essa é uma grande vantagem, que nós temos na ProEB, como nós temos uma diversidade, muito legal, de associados, do ponto de vista da formação, das experiências que tem, alguns com bastante experiência de campo, outros com experiência mais acadêmica mesmo, ou mais descritiva, do que de fato na prática, a gente quer conhecer vocês, entre em contato com a ProEB, através dos canais de informação, os canais que a gente tem, nas redes sociais, para que a gente possa conhecer vocês um pouco mais, e já ir colocando vocês, para trabalhar em algumas coisas, aqui durante a nossa conversa, teve um momento, que eu falei com a Ana Luíza, e eu disse para ela, que eu já tenho até tarefa para ela, porque ela me disse aqui, um pouco sobre a experiência dela, então com certeza, a gente tem dentro da ProEB, um monte de oportunidades, para que você possa trabalhar, ser voluntário, participar das missões, no Brasil e fora, porque existem também, demandas que acontecem, dentro do Brasil, que a gente pode ajudar, eu estou aqui no Pará, tenho contato com as pessoas da vigilância, no município em que eu moro, no estado como um todo, e trabalho voluntariamente para eles, porque eu acho que a gente vive, numa situação de cooperação constante, e a ProEB quer exatamente ajudar você nisso, a encontrar as pessoas certas, para que você possa colaborar mais, e ajudar você a se formar cada vez melhor, a ter uma formação, uma experiência cada vez melhor, para poder ajudar mais também. Então, acho que era isso, teve mais uma pergunta aqui, o Herculano perguntou, tem alguém da mão aqui, manda eu te, tem alguém da mão aqui, tem aqui, exatamente essa do Herculano, exatamente essa do Herculano, que ficou sem responder, acho que é bom a gente dizer, que não é a ProEB que seleciona também, acho que a ProEB, como instituição parceira, o papel dela, das instituições, que são parceiras agora, é a gente ter corpo técnico, para oferecer assistência, por exemplo, Gilton foi um que a gente ofereceu, quando eles chamaram, e que não foi convocado logo de início, ficou um tempo esperando, então o nosso papel, enquanto instituição parceira, a gente oferece o profissional, e conforme a necessidade da resposta, como é que vai sendo conduzido, essa resposta à emergência, esses são chamados diversos profissionais, você pode ser chamado depois de alguns meses, como eu disse, de Bangladesh, eu fui chamada seis meses depois, porque era o perfil, que eles estavam procurando na época, e como fazer parte, primeiro passo, sendo membro da ProEB, sendo sócio da ProEB, com a mensalidade em dia, porque, como eu disse, mais uma vez, não é indivíduo, você não consegue, você sozinho, aplicar para uma vaga dessa, é via instituição, e a ProEB é responsável, por quem ela está indicando, isso é importante frisar, então o comportamento de vocês, o que vocês fizerem de errado, mal entendido, e também os ganhos, são responsabilidade da ProEB, por isso que a gente vê quantas missões, a gente está contribuindo, vocês viram aqueles números no começo, porque é um bom comportamento, obrigada meninos, obrigada pelo comportamento, se comportaram direitinho, fizeram a lição direitinho, então, de novo, não é a ProEB que seleciona, a ProEB indica, inscreve, e para ser isso, tem que ter um vínculo com a instituição, que se dá da maneira de ser do sócio, e com a anuidade em dia, acho que respondi Herculano. Só lembrando aqui, pessoal, a gente também está organizando um congresso para o ano que vem, fazendo spoiler de novo, a gente está na organização do congresso da ProEB para o ano que vem, então aguardem, que a gente tenha muita coisa para o ano que vem, ainda bem. Acho que a gente pode fazer a próxima sessão só spoiler, vamos fazer uma outra sessão dessa só de spoiler. gente, obrigada. A nossa apresentação vai ser igual às novelas antigas, lembra que antigamente aparecia assim, não havia cenas dos próximos capítulos? É. Tentei fazer o slide das cenas dos próximos capítulos. Espera aí, eu estou pergando a mão aqui. Falando aqui no chat, que tem desconto de 50% para quem comprovar que tem qualquer vínculo educacional, ou seja, estou fazendo uma pós-graduação, pede uma declaração da pós-graduação e é elegível a desconto de 50%, tá bom? O importante é a gente estar junto. Iago levantou a mão, se você tiver alguma pergunta, Iago, faz o chat, porque a gente está com os microfones bloqueados, tá bom? Só para quem é roxo ou pós-roxo, mas fica à vontade. Gente, enquanto o Iago faz ali a pergunta dele, que já vou indicar a Érica para responder, eu quero agradecer, em nome de toda a diretoria da Proep, inicialmente, aos quatro convidados, a maioria deles há bastante tempo, voluntário da Proep, associado da Proep, por estar conosco aqui no dia de hoje, conversando, mostrando um pouquinho da sua experiência, que é muito mais ampla, muito mais rica do que deu para falar nesses poucos minutos de interação, uma hora e quinze, por conta do nosso atraso. Lembrar que a gente vai ter essas falas e outras falas do nosso podcast, inclusive o podcast já tem, hoje, outras falas também, então, se você acessar ali no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no Anchor, você vai ver já algumas gravações que a Proep tem disponíveis. Para todo mundo, hoje, tem o desconto já a base para de 20%. Entra ali pelaqueles passozinhos que acho que a Patrícia foi a gente que mandou direitinho ali para poder fazer associação. Se você não pode fazer hoje, porque eu não tenho, não, Sérgio, eu quero desconto, mas eu não tenho como pagar 300 conto hoje, 299. Não tem problema, tem possibilidade de parcelamento também, dá para conversar tranquilamente com a Gisleide, ela que cuida disso. Ela, não vou nem dizer que ela está autorizada, a fazer qualquer negócio, não, porque ela é a pessoa que faz os negócios mesmo. Importante para nós, a Proep, aumentar a sustentabilidade da nossa associação, ter mais associados participando das nossas iniciativas, crescer a Proep cada vez mais para a gente conseguir dar suporte em todos os municípios do Brasil, como a gente tentou em uma outra iniciativa que tem aí várias informações na internet, como a TILS, e em outras emergências em saúde pública que a gente sabe que mais cedo ou mais tarde vão acontecer também. Então, muito obrigado pela presença de vocês. não sei se a conversa, a pergunta do Iago chegou. Não, Guilherme, abre aí o ódio para o Iago. Chegou, peraí. Chegou, peraí. Beleza. Já vem aí para você fazer o comentário. Está bem. Seja, o nosso dirigente nos damos muito. Muito obrigado mesmo, gente, pela presença de vocês. A gente se encontra no nosso próximo Compartilhando Saberes, que eu tenho certeza que vão vir várias outras oportunidades. Eu sempre participei da noite épica que acontecia às quintas-feiras de 15 em 15 dias. Torço encarecidamente para que a noite épica volte, que ela é um pouco mais informal e é no horário de happy hour. Então, eu sempre estava tomando um vinhozinho enquanto a gente acompanhava ali. Foi, para mim, um dos movimentos mais fantásticos que a gente teve durante a pandemia. Era uma forma da gente conhecer um pouco mais a experiência de quem estava no enfrentamento e também para desestressar, porque foi um tempo muito estressante. Ainda vivemos tempos estressantes, mas fica aí o convite, se associe, se apresente à PROEP, deixe a PROEP se apresentar para você também e quem sabe aí no próximo ano a gente não vai estar fazendo compartilhando saberes com pessoas que hoje estavam aqui conhecendo a PROEP pela primeira vez. Obrigado mesmo. Com a palavra para fazer a nossa despedida, Érica, beijo. Valeu, estou vendo aqui do Iago, acho que já é uma tarefa para o Gilton, vamos botar lá na nossa lista para fazer sobre a questão do CIEVS, ele trabalha na questão da saúde indígena, na questão das desigualdades também, o Gilton é nosso especialista aí do CIEVS, cadê o Gilton? Só estão vendo o fundo dele? Gilton, cadê você? Mas já deixa aqui anotado, Iago, voltou o Gilton, estão vindo? Não foge não. Aí, para a gente pensar numa questão de uma atividade, uma sessão, considerando o CIEVS, super obrigada. Gente, obrigada a todos vocês que ficaram até agora, já passamos do horário, muito passado, super obrigada, a gente está à disposição, escreve para a Proep e a gente está aí, se encontra, quem sabe se encontra alguma missão. Beijo grande! liga! 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 Legenda por Sônia Ruberti